O Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira mais 3,4 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus. Elas serão utilizadas no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Até agora, o Instituto já entregou 36,2 milhões de doses da Coronavac. A vacina é fabricada em parceria com o Laboratório Sinovac da China. Até o fim de abril, o Instituto Butantan deve entregar 46 milhões de doses da Coronavac. E até agosto, o total de doses já entregues deve chegar a 100 milhões. Uma organização criminosa que fraudava o auxílio emergencial e precatórios judiciais está sendo investigada na Operação Etcaterva da Polícia Federal. Os policiais investigam a atuação de advogados e funcionários públicos no esquema de fraudes. Ao todo, os crimes movimentaram mais de 13 milhões de reais no pagamento ilegal de precatórios e mais de 2,7 milhões de reais em tentativas e saques do auxílio emergencial. Professores de educação física de todo o país podem participar do curso online Movimento Paralímpico Fundamentos Básicos do Esporte. O objetivo é capacitar os professores para promover as atividades físicas nas escolas de forma mais inclusiva. O curso gratuito é oferecido em parceria pelo Ministério da Educação e pelo programa Impulsiona. A carga horária é de 46 horas e ao final das aulas os participantes recebem certificado. As inscrições para o curso do Movimento Paralímpico podem ser feitas no site impulsiona.org.br barra esporte-paralímpico. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. Notícia em 2 minutos.